Seja bem-vindos a mais um episódio de Mortal Kombat. Vamos jogar hoje, galera, com o Scorpion. Eu vou pegar o Scorpion no modo infernal e uma seleção aleatória, né, não? O Quanti. O barata aqui vai ficar louco, hein? Você sabe fazer só isso, tiozão? Ahn... Sai daí, ô... Vem! Toma! Toma! Opa! Opa! Oh, mano, esse feiticeiro é chato, hein? Toma! Ui, não, 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 não! Ai, ai, ai! Caraca, velho! Mas que raio que ele fez aí? Calma! No meio da força! Seu trouxa! Maluc chato, velho! Ai, pronto! Acabou! Deu nem pro cheiro! Hehehehe! 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 Venha! Opa! Opa! Nossa, velho! Que isso? Ahaha! Brincadeira, hein, meu! Não, 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 não! Toma! 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 Opa! Calma aí! Errei o tempo! Toma! Ai! Eu ia dar uma martelada bem na cara dele! Calma, filhão! Caraca, ele tem os poderes muito chatos, velho! Olha só! Sai daqui! Ai! Vamos lá! Chupa! Trouxa! Hehehehe! Deixa eu ver aqui! Por abaixo! Esquerda, direita e pra cima! Vamos ver, né? Tom! Não fez! Ah não! Eu fiz tudo certo, cara! Vê o que ele fez! Scorpion, ganha! Vamos com mais outro aqui! Em seleção aleatória! Goro! Ah não! Tinha que ser ele! Poxa, cara! De apelão pra apelão, né? Tá de boa! Embora! Dá um cacete nesse Goro aí! Rádio 1! Calma! Calma, filhão! Calma, filhão! Deixa eu pensar primeiro aqui! Toma! Toma! Opa! Sai daqui! Sai daqui! Nossa, velho! Ai! Uiuiui! Uhuh! Uhuiui! Que couro! Eu não consigo sair daqui, velho! Sai daqui! Desgrama! Solta! Nossa! 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 Que couro! Ave! Maluco! Esse couro é muito apeloso! Olha só! Calma aí! Toma! Ai! 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 Aí! Venha cá! Uh! Falhou! Calma filhão! Respira aí! Calma! Você tá muito nervoso! Toma! Não matou ainda não! Ah! Ai! 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 Socorro! Pronto! Praão! Bora! Toma! AEEEEEEEE, aiii, aiiiii, aiiiii, aiiii, ai, 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 ai.块 Caraca, velho! Não, 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 não. Pera aí, calma aí. Calma, jovem. Pô, despertou a minha ira. Nossa, velho, esse combo aqui pega, hein? É uma palada só. Caraca, que mentira. Vai, fica no chão. Não, 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 não. Calma. Toma! Toma! Segura! Eita, goro! Aliguinha, aliguinha, aliguinha. Aliguinha, aliguinha. Nossa! Para finalizar, né? Sai, galera! Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Gostado!